Nosso amor não deu certo, gargalhadas e lágrimas De perto fomos quase nada, tipo de amor que não pode dar certo na luz da manhã E desperdiçamos os luzes do Tchavan Demasiadas palavras, fraco impulso de vida Travadamente na ideologia e o corpo não agia Como se o coração tivesse antes que optar Entre o inseto e o inseticida Não me queijo, eu não soube te amar Mas não deixo de querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será Como nunca se mostra o outro lado da lua Eu desejo viajar do outro lado da sua Meu coração, galinha de leão Não quer mais amarrar frustração Ó eclipse oculto na luz do verão Mas bem que nós fomos muito felizes só durante o prelúdio Gargalhadas e lágrimas até irmos pro estúdio Mas na hora da cama Nada pintou direito Não sou proveito, é minha cara falar Não sou proveito, sou pura fama Não me queijo Eu não soube te amar Mas não deixo de querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será Nada tem que dar certo Nosso amor é bonito Só não disse ao que veio Afrasado e aflito E paramos no meio Sem saber os desejos Onde é que iam dar E aquele projeto ainda estará no ar Não quero que você fique fera comigo Quero ser seu amor Quero ser seu amigo Quero que tudo saia Como o som de Tim Maia Sem grilos de mim Sem desespero Sem tédio Sem fim Não me queijo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será